Salto mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias no Evangelho de Marcos, glória a Deus, capítulo 4, Marcos capítulo 4 e o versículo 39, glória a Jesus. Marcos 4, versículo 39, glória a Deus. Santo de Israel, glória a Deus, que diz assim, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Só nessa passagem aqui, nesse pequeno versículo, mostra o quanto é precioso, muitas vezes, calar-nos. Às vezes, queremos nos levantar, erguer a nossa voz para discussões e é vão, tudo vão. Não vai adiantar em nada. Vivemos em dias em que quase tudo nos leva a preocupações e desespero. O fato é que nesses momentos, muitas vezes, esquecemos que existe um Deus, que é o Todo-Poderoso e que através do Seu Filho Jesus Cristo, podemos sentir muita paz. A questão é que nós não esperamos mais. Não esperamos mais. Muitas pessoas agora não querem mais saber da palavra do Senhor, porque cansaram de esperar. Esperar as promessas de Deus, esperar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é melhor que o homem secar do que falar muitas coisas, porque não vai dar em nada. Discussões, não dá em nada. O importante é fechar a nossa boca e só clamar ao Deus que tudo pode. Porque joelho no chão resolve muita coisa. joelho no chão converte vidas, joelho no chão cura, joelho no chão liberta. Aleluias! E quando Jesus disse cala-te, aquieta-te, houve grande bonança. o segredo está em clamar a Deus e saber esperar no Senhor, muitas vezes clamamos em desespero, em lágrimas, mas queremos agir por Deus, queremos ensinar a Deus, Jesus simplesmente disse, calma, aquieta-te, a mesma moção de Jesus está em você, o Espírito Santo está em você, e quando você dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu reconheço, eu não tenho, eu não sei, mas o Senhor é e o Senhor pode, coisas vão acontecer na tua vida, que você só vai ter palavras de gratidão para Deus, aconteceu algo essa semana comigo, e eu disse, Senhor, eu não sei, eu não posso, mas eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata e pode fazer, quando foi no dia seguinte, eu orei pela madrugada, quando foi no dia seguinte, chegou a resposta, aquele caso, já proveu, e foi em abundância, viu, não foi pouquinho não, porque quando Deus dá, Ele dá acrescentado, e eu louvo a Deus, eu dobrei meus joelhos, eu chorei, disse, Senhor, muito obrigado, quer resposta, quer resposta, clama e aguarda, saiba aguardar, glória a Deus, os discípulos, eles ficavam atemorizados, imagina a cena, um barco, vários pescadores, e Jesus lá, porque Jesus também estava ali como homem, então Ele cansou e foi dormir, pegou no sono, mas de repente os ventos se levantaram, grandes ondas vieram, imagina a cena do desespero e a agonia, tem situações em nossas vidas que acontece isso, está tudo tranquilo, mas de repente começa a agitação, e você diz, nossa, o que é que está acontecendo aqui, né, muitas vezes é para provar a tua fé, é, provar a tua fé, glória a Deus, era para ser mais um dia tranquilo, quando tomaram a decisão de passar para outra margem do lago, e aí foi que aconteceu, toda a situação, os discípulos ficaram atemorizados, muito medo, quem aqui não tem medo? Todos nós temos medo de alguma coisa, e ali, além do medo, a frustração, nossa, o que vamos fazer? Vem logo a pergunta, o que eu vou fazer nessa situação? Clama? Vai a pessoa certa, e eles chegaram lá, o mestre disse, mestre, socorre-nos, porque pereçamos, e ele só disse isso, cala-te, aquieta-te, glória a Deus. Jesus não precisa de fazer muito enfeite, não, com Jesus é tudo muito simples, nós, seres humanos, gostamos muito de enfeitar muitas coisas, e muitas vezes não dá certo, Jesus é muito simples, com Jesus não tinha muita coisa, ele não fazia um espetáculo para expulsar demônios, não, ele só dizia, sai, glória a Deus, é por isso que eu amo esse Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Essa outra margem que Jesus se refere, é a do mar da Galileia, na verdade é um lago localizado, lá nas proximidades, é, do nível do mar, cercado de montanhas, ventos que sopravam da terra, se intensificaram, nas proximidades desse local, e muitas vezes causava tempestades violentas, e inesperadas, e é assim que a tempestade vem, é assim que os problemas chegam, nós não pedimos para a tempestade vir, nós não pedimos para os problemas vir, de repente acontece, e você fica sem saber o que fazer, glória a Deus, não importa quantos anos você tem, nem as experiências que você já passou, sempre vai existir certas dificuldades para resolver, tem aquelas dificuldades que aprendemos a resolver, mas tem outras que é praticamente impossível, aí a quem você vai apelar? Tem pessoas que vão para um bar, chegam lá, né, se desfrutam dos prazeres da carne, mas quando volta está tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo nível, mas quando você procura quem pode ajudar, você sai mais leve, você sai mais leve, porque você tocou o seu fardo que é pesado pelo de Jesus, que é mais leve, você já sente a diferença, você não tem dor de cabeça, você não tem enxaqueca, você não tem enjôos, você sai mais leve, porque você procurou quem podia lhe ajudar, e ali o seu Jesus vai sondando, o teu pensamento, o teu coração, e vai resolver exatamente naquilo que é necessário, vai lá no alvo, que é necessário ser resolvido, glória a Deus, aleluias, em Marcos ainda capítulo 4, o versículo 37 diz, e levantou-se grande temporal de vento, e subir as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, na nossa vida, muitas vezes os problemas chegam a nos focar, na nossa vida, muitas vezes, o estresse, vem tamanha agressividade, que por muito estresse, muitas pessoas hoje estão depressivas, estão se trancando, não são mais, aquelas pessoas que faziam muitas amizades, porque o estresse tomou conta, o estresse, ele vem assim, de gota em gota, é um estresse aqui, outro ali, um problema aqui, para você resolver, outro ali, de repente você está cheio, sufocando-se, de tanto estresse, e isso causa depressão, sabia? Isso causa depressão, houve uma fase na minha vida, que eu descobri que eu estava depressiva, por conta de estresse, eu não sabia que eu estava depressiva, mas quando eu cheguei no consultório médico, o médico disse assim, você já está no estado avançado de depressão, e eu contei um pouco da minha vida, e ele disse assim, tudo isso ocorreu, por causa de estresse, e por conta disso, eu quase morro, mas o senhor chegou primeiro, por isso que eu estou aqui hoje, contando vitória, passei por muitas situações desesperadoras, eu saia de casa sem contar nada a ninguém, minhas filhas eram tudo pequenas ainda, e eu saia de casa desesperada, sem ter rumo, sem ter rumo, não contava nada a ninguém, e isso não era cedo, era de faixa de 11 horas da noite, que eu saia, ia para o lugar mais perigoso que tinha, e me escondia, e isso meu esposo louco, me procurando, desesperado, batendo em porta em porta, ela apareceu por aqui, eu estou procurando onde ela está, e ele saia andando, até me encontrar, e ele com toda paciência e amor, dizia assim, vamos para casa, não é fácil, depressão não é, dengo, não tenha isso, como um dengo, não é, depressão é sério, e é por conta de muita coisa, que se acumula dentro de si, e ali eu passei, sete anos, Deus ali me moldando, me mostrando, muitas vezes, eu dizia assim, Senhor, até quando, e o Senhor só fazia assim, aquieta-te, cala-te, aquieta-te, e num dia de consulta, depois de sete anos de luta, de deserto, era mais um dia de consulta, e eu cheguei no consultório, e o médico disse assim, hoje, eu vou te dar alta, gente, eu saí de lá, do consultório flutuando, sete anos sofrendo, e um, o médico dizia assim, você está livre, você não tem mais nada, você não precisa tomar, todas essas medicações, você está livre, quando o Senhor Jesus chega numa causa, Ele chega para aliviar a tua dor, para curar e libertar você, não há nada melhor do que um encontro com Jesus, eu passei esse período da minha vida, num encontro com Deus, eu passei esse período da minha vida, clamando a Jesus, muitas vezes clamamos hoje, queremos como aconteceu comigo, eu clamei, a resposta chegou no outro dia, mas tem situações que clamamos, 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 e o Senhor diz apenas, aquieta-te, cala-te, porque é no tempo dEle, não é no meu nem no seu, aprenda isso, você clama, você ora ao Senhor, você jejua, você consagra a tua vida a Deus, mas a resposta não chega, porque Deus está dizendo assim, calma, cala-te, aquieta-te, porque, há uma fase de madurecimento na nossa vida, e precisamos dessa fase, e no momento de desespero que eu estava, eu dizia, Senhor, até quando isso? Eu não quero sentir medo, eu era uma pessoa muito ansiosa, sabe, eu não gostava de esperar, quando uma pessoa ligava para mim e dizia assim, olha, eu tenho algo para te dizer, mas eu só posso dizer depois, quando eu chegar do trabalho, não faça isso comigo não, era para me matar, eu passava o dia todo comendo, até hoje eu tenho um pouquinho disso, eu como muito, eu passava o dia todo, eu tinha que mastigar alguma coisa, até aquela pessoa chegar perto de mim e contar o que foi, é horrível, sem comer com ansiedade, é muito ruim, principalmente quando a fome é de doce, mas é isso que acontece, na hora do medo, do desespero, clamamos, a Deus e queremos a resposta imediata, mas isso às vezes não acontece, glória a Deus, e tem outros exemplos que eu vou dar aqui, de situações, desesperadoras, situações de angústia, no qual Jesus chegou, e resolveu, eu quero dizer, que aquelas pessoas que eu vou relatar, que essas pessoas que eu vou relatar aqui, não é melhor do que você, você também é especial, e se você clamar, você pode, sim, obter a tua vitória, você pode receber a tua vitória, glória a Deus, aleluias, nosso Jesus, ele é muito bom, ele é maravilhoso, glória a Deus, abram as suas bíblias irmãos, em João, capítulo 5, glória a Jesus, João, capítulo 5, capítulo 5, verso 4, ao 8, diz assim, portanto, o anjo descia, em certo tempo, ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade, que tivesse, e estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes, queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, amém? Glória a Deus, e Jesus disse, levanta-te, toma tua cama, e anda, 38 anos, sofrendo de uma paralisia, e todas as vezes, que ele, ia alcançar a bênção, vinha outro na frente, ia alcançá-lo, primeiro que ele, não é frustrante isso? Você está ali naquela corrida, batalhando, aí vem outro na tua frente, e recebe, aí você diz, mas Senhor, estou nisso há tanto tempo, e não recebi a bênção ainda, era o que acontecia com esse homem, 38 anos, não são dias, não são 30 dias, que você passa debilitado, em cima de uma cama, numa cadeira de rodas, dependendo de pessoas, para te carregar, é muito tempo, mas, esse homem, ele não desistiu, porque se ele tivesse desistido, não estaria escrito aqui, ele estava lá, quer receber a bênção? Não saia, da posição, que Deus te colocou, e ali havia um propósito, na vida daquele homem, dele estar lá, quando o Senhor Jesus chega, ele pergunta, queres ficar só? o homem diz, sim, se você está doente, e o médico pergunta, você quer ficar bom? É claro, é claro que eu quero ficar bom, é claro que eu quero ficar curado, mas aquela oportunidade, não chegou ainda, mas o Senhor Jesus, ele chega, e quando ele chega, o milagre acontece, quando Jesus chega, algo, acontece, há movimentos ali, e não foi preciso Jesus movimentar a água, não, Jesus moveu a fé daquele homem, e que nessa tarde, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha mover a tua fé, se você chegou aqui, com a fé debilitada, paraliticamente falando, espiritual, uma paralisia, que te deixa em casa, você não tem, vontade de se levantar, para vir mais a casa do Senhor, ah, outro dia eu vou, e começa, você ficar debilitado espiritualmente, a paralisia te tomando, e você sem, sem ter noção, que isso, causa, dores depois, porque você vai precisar, daquela bênção, que estava aqui, te aguardando, e você não veio receber, Jesus, ele tem bênçãos, para te dar, basta você estar no local, certo, e aquele homem, estava no local, certo, certo, e quando você está no local, certo, Jesus chega, e te dá a bênção, não saia, da posição, quando você sentir, que você está se esfriando, você arrependa, no nome de Jesus, o sangue de Jesus, tem poder, eu vou, vestir a melhor roupa, e vou para a casa do meu pai, amém, igreja, glória a Deus, e aquele homem, estava ali, parado, debilitado, e toda vez, que ele, ele ia se arrastando, eu acredito, que é assim, pois ele não andava, então ele ia se arrastando, e toda vez, que ele, se preparava, vinha outro, e no tanque, na hora, que o anjo, ajeitava, vinha, no tanque, e ele, ei, hoje não foi minha vez, mas Jesus chegou ali, e resolveu, toda aquela questão, de angústia, que aquele homem passava, aquele homem se levantou, e Jesus disse assim, levanta-te, toma a tua cama, e anda, e logo aquele homem, ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, ele poderia ter deixado lá, né, eu vou precisar disso, mais nada, passei tanto tempo aqui, deitado nessa cama, eu não quero mais isso não, mas ele tinha que levar, porque ele, toda vez que olhasse, para aquela cama, ele ia lembrar, de onde saiu, ele ia lembrar, daquele momento, tão especial, daquele encontro, com Jesus, que ele teve, e muitos, há por aí, a fora, ingratos, Jesus faz um milagre, Jesus abençoa, e vão, vão embora, esquece, de levar a cama, consigo, esquece, de olhar, e dizer assim, não, isso aqui vai, isso aqui vai me lembrar, de que eu, eu dependo, de Jesus, se não fosse ele, eu não estaria liberto, eu não estaria liberta, se não fosse o sangue, precioso de Jesus, eu ainda estava, sendo escrava, do pecado, se não fosse o sangue, de Jesus, Marinei de aqui, ainda estava, no mundão, fora, eu não vou nem dizer, o tamanho da roupa, que eu usava, não vou dizer, se não fosse o sangue, de Jesus, eu estava ainda, acorrentada, por Satanás, mas o sangue, de Cristo, me lavou, porque é isso, que faz, quando acreditamos, e colocamos, a nossa vida, diante de Deus, eu cheguei, na presença, de Jesus, quebrada, paralítica, espiritualmente, Deus, ele tinha um plano, limpo na minha vida, e eu não conseguia, enxergar isso, foi necessário, eu sofrer, várias quedas, literalmente, caindo, nas ruas, dentro de casa, eu tenho várias cicatrizes, quando o pastor, falou de cicatrizes, eu me emocionei, porque eu sei, que vai ficar tudo aqui, eu tenho várias cicatrizes, no corpo de quedas, porque eu fiquei, toda debilitada, e eu não, aguentava mais, aquela situação, então, o meu tio, chegou para mim, começou a conversar, e a falar de Jesus, ele disse, olha, você acha muito bom, essa vida que você leva, mas o Senhor, colocou um freio, na tua vida, e é por isso, que você não vai poder, mais passar noites, em claro, de sono, você não vai, poder mais, fazer o que você faz, isso é um freio, é Jesus te chamando, e eu entendi, o chamado de Jesus, e ali, naquela tarde do domingo, dentro da minha casa, eu entreguei a minha vida, ao Senhor Jesus, eu disse, Senhor, me liberta, eu não aguento mais, e ali, o Senhor Jesus, foi trabalhando, na minha vida, deixou, só cicatrizes, para quando eu olhar, no espelho, a cicatriz, saber de onde, Jesus me tirou, quando eu olho, a cicatriz, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse, essas cicatrizes, eu ainda estava lá, eu ainda não ia conhecer, o Senhor, Deus muitas vezes, permite, que o barco, quase afunda, as ondas, se levantam, para que nós, possamos dizer, mestre, mestre, eu preciso, de ti, eu necessito, do teu socorro, eu necessito, da tua paz, e o Senhor, fez coisas, fez coisas lindas, na minha vida, maravilhosas, o Senhor, tem sido, tão, tão bom, para mim, como diz o louvor, tão, tão bom, para mim, coisas, que eu peço, em detalhes, o Senhor, faz, e o Senhor, eu sei, que eu não mereço, muito obrigado, Jesus, eu sei, que não mereço, mas sabe o que é, é você acreditar, é você não duvidar, é você profetizar, está dando errado, levanta a tua voz, e diz assim, vai dar certo, porque Jesus, está comigo, vai dar certo, a porta, não se abriu, vai abrir, glória a Deus, a cura, não chegou, vai chegar, profetiza, o teu lar, está bagunçado, chega no teu lar, e diz assim, o sangue de Jesus, tem poder, toda contenta, toda confusão, sai, em nome de Jesus, agora, e você, agora, clama Jesus, Senhor, essa casa, é sua, essa casa, é sua, nós deixamos, ela, para você, profetiza, chega na tua casa, hoje, coloca esse louvor, teve uma vez, que eu cheguei em casa, e eu não entendi, o porquê, que eu estava cantando, tanto, só esse refrão, só esse, essa casa, é sua, casa, nós deixamos, ela, para você, Jesus, sabe porquê, depois eu entendi, se levantou um temporal, aí, eu comecei, a cantar de novo, essa casa, é sua, casa, eu podia chorar, e lamentar, mas, o Senhor, me fez cantar de novo, esse refrão, e eu dizendo, essa casa, é sua, casa, nós deixamos, ela, para você, Jesus, e ouve, grande, bonança, e eu estou, desfrutando, na minha casa, paz, abaixou, e canta, lá, eu não sei, como está, o teu lar, mas, clama, o mestre, Jesus, está disposto, até abençoar, ele é o dono, da bênção, aleluias, glória a Deus, e depois, vem, Lázaro, glória a Deus, Lázaro, perdão, Jairo, vamos ver em Lucas, capítulo 8, aí, vem aqui, deixa eu ver, se é esse aqui, Jesus, glória a Jesus, aleluias, Lucas, capítulo 8, veja só, a história desse homem, que lindo, Jesus faz, quando ele chega perto de nós, quando buscamos a ele, Lucas, capítulo 8, versículo, 40, Lucas 8, versículo 40, ao 43, diz assim, e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, para que todos, os que estavam esperando, e eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se, aos pés de Jesus, rogava-lhe, que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara tudo, com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum, pudera ser curada, duas situações diferentes, que envolvem, uma única pessoa, Jesus Cristo, o dono da bênção, o dono da cura, o que liberta, o que lava, e tira, todo o nosso pecado, com o seu sangue, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando, o importante é você reclamar, glória a Deus, Jairo, como príncipe, com certeza, ele pensou muito, e pensou várias vezes, de chegar até Jesus, e dizer assim, olha, vai na minha casa, eu preciso do Senhor lá, muitas pessoas, por ser egoístas, querem resolver sozinhos, seus próprios problemas, quando Jesus está disposto a ajudar, o orgulho não deixa, com que os joelhos se dobrem, e diga assim, Senhor, dependo de ti, mas aquele homem, ele foi lá e disse, Senhor, eu necessito, que o Senhor vá na minha casa, a minha filha, está quase morrendo, aí Jairo vai, Jairo segue Jesus, vamos lá, aquela multidão apertando Jesus, porque onde Jesus passava, a multidão estava ali, para receber a bênção, mas Jairo, não desistiu, ele poderia dizer, nossa, é muita gente aqui, eu vou embora, depois eu falo com ele, depois eu levo ele na minha casa, não, a oportunidade é agora, não desista, o encontro com Jesus é agora, não desista, agarre a oportunidade, amém, e Jairo insistiu, mas no meio do trajeto, apareceu uma mulher, que também estava doente, eu tenho uma filha, a mais nova, ela passou por um processo, quase parecido, só não passou muito tempo, graças a Deus, ela já é magrinha, e ela estava ficando bem amarela, já anêmica demais, por quê? Ela estava com anemia, por conta do, do fluxo sanguíneo, que não cessava, era uma hemorragia, que não passava, não tinha, ela tomava várias medicações, e não tinha como, parar o sangramento, e ali, eu clamei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e disse, Senhor, eu não, eu não posso resolver, já fomos para vários lugares, e o Senhor, ele faz, um trabalhar, da forma, que ele quer, e eu orei ao Senhor, antes de sair de casa, com ela, eu disse, filha, vai, que ela teve que ir para o Recife, só que como eu estava trabalhando, uma prima minha, ficou responsável por ela, levar ela no Recife, e ela ainda orando, eu intercedendo, interceda, por aquilo que você entregar ao Senhor, e eu entreguei, Senhor, vai lá Senhor, entra naquele lugar, com ela, entra naquele consultório, usa Senhor, se o Senhor quiser usar, usa, faz um milagre acontecer, porque senão, minha filha vai morrer, só fazia perder sangue, todo dia, fazia mais de um mês, que ela estava perdendo sangue, e eu, clamando ao Senhor, era no trabalho intercedendo, e a boa notícia veio, quando foi com oito dias, todo aquele fluxo, toda aquela hemorragia, cessou, e ela ficou, mãe, parou mãe, acabou mãe, eu fiquei tão feliz, é quando você entrega, e você, sabe para quem você entregou, alguém de confiança, alguém que pode, Jairo, ele foi para alguém que podia, não tem tanta gente, de tantas situações, Jairo sabia, ali vem o mestre, eu vou atrás dele, vá à procura de Jesus, e aquela mulher, não foi diferente, ela chegou, há doze anos sofrendo, de um hemorragia, que não passava, com certeza, ela estava, bem debilitada, mas ela rompeu, aquela multidão, e na sua fé, ela disse, se eu somente tocar, na orla de suas vestes, eu serei curada, quando eu disse para você, que para Jesus, não precisa de muita coisa, não precisa de muita coisa, Jesus sondava o coração, daquela mulher, quando ela tocou, em suas vestes, ele parou, porque dele saiu poder, saiu virtude, e ele disse, filha, a tua fé, te salvou, vai, você está curada, e ela foi curada, e quando chegou, na casa de Jairo, Jairo não desistiu, viu, não importa, o que dizem, quando você busca, a Deus, muitos criticam, nossa, tu vai de novo, para a igreja, o que é que tanto, tu faz lá, bom, eu venho adorar, eu venho adorar, e Deus, sonda o meu coração, e começa a trabalhar, na minha vida, quando você adora, quando você, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, começa a te sondar, e vai agir naquele problema, que você está pedindo, que você está intercedendo, amém igreja, então, o que é que eu digo a você, essas pessoas, tinham problemas, frustrações, angústias, desespero, mas, elas clamaram, por Jesus, então, o recado é, no meio de tanta situação, não importa a qual, clame pelo mestre, clame por Jesus, vá atrás, não desista, não importa, o que vão dizer, mas rapaz, tu vai de novo, vou de novo, eu vou adorar, porque eu vou adorar, quem pode, me ajudar, eu vou adorar, porque Ele é Deus, e não importa, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, o importante, é que eu estou adorando, ao Deus, que é todo poderoso, é rei dos reis, e senhor dos senhores, e muitas pessoas, estão indo atrás, de falsos deuses, falsos senhores, e pagam, ainda, para isso, Jesus, não quer nada mais, do que você, eu conheço pessoas, que gastam, fortunas, para obter algo, não adianta, recebe hoje, perde amanhã, com Jesus não, você só tem a ganhar, com Jesus não, tua causa, é resolvida, você sente paz, Ele disse, troca o meu fardo, pelo meu, que é bem mais leve, porque o teu fardo, às vezes, é bem pesado, você não consegue carregar, as circunstâncias, te fazem chorar, e quando você, abraça Jesus, você sente alívio, você sente paz, amém igreja, então busque, a quem faz, Ele, é o nosso Senhor, e não esqueça, profetiza, dentro do teu lar, fala, essa casa, é sua Senhor, essa casa, é sua Senhor, faz morada, tira tudo, que não te agrada, daqui Senhor, e você vai ver, quantas coisas, vão acontecer, na tua vida, amém, glória a Jesus, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus.